Bate o leque, leque, leque Leque, leque, leque Bate o leque, leque, leque Chegando, ladies, vá! Tô pronta, vamos esquentar Ninguém segura Eu tenho a noite toda, já só quero dançar Vem comigo, quem aguenta Entra na vibe Eu vou curtir a onda até o som raiar DJ foi pra tocar Minha favorita Com leque na mão eu vou até o chão Com esse beat na pista Chegando, vem, no vá! Daquele jeito pra causar E quem quiser pode vir junto Honesta, aceitar! Honesta, chega e vá! Leque na mão, envia a star Todo mundo tem seu vá! Energia boa, comprovar! Segue na boa, só no vá! Pode chegar! Hoje eu só quero dançar Pode chegar! Hoje eu só quero dançar Pode chegar! Hoje eu só quero dançar Pode chegar! Pode chegar! Pode chegar! Pode chegar! Pode chegar! Pode chegar! Chegando, vem, no vá! Ei! Pode chegar! Vai! Bate! Bate! Leque Uh! Bate! Bate! Julek Lek 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 Lek! Jeitões pra tocar, minha favorita Com leque na mão eu vou até o chão Com esse beat na pista Chegando vem no VAR Daquele jeito pra causar E quem quiser pode vir junto O resto a aceitar Olha só chega e vá Leque na mão, envia a store Todo mundo tem seu VAR Energia boa, vem provar Segue na boa, só no VAR Leque na mão, envia a store Todo mundo tem seu VAR Energia boa, vem provar Pode chegar, você só quer dançar Pode chegar, vai Black it, black it, black it 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 Pode chegar, você só quer dançar 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 Pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode chegar Chegando vem no fraco Chegando vem no fraco Chegando vem no fraco